Agora a gente tá na altura real. Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto. E é isso pessoal, Carol. E esse é mais um Elefante Literário, com a tag do Outubro Rosa. A gente viu essa tag no canal do Enri e vamos colocar aqui no box de descrição todas as informações sobre a tag. O Outubro Rosa é uma campanha mundial de prevenção contra o câncer de mama, que acontece principalmente entre as mulheres, mas também, em raras exceções, acontece nos homens. A tag foi criada para reforçar a questão do autoexame e a importância de se ter o diagnóstico no período inicial da doença, que é quando se tem mais chance de cura. A tag é composta de algumas palavras e cada palavra tem uma descrição que a gente vai relacionar com os livros. A primeira palavra é campanha, um livro que você indica pra todos. O livro que eu indico pra todos é Hyperbole in the Half, de Ellie Brush, que é um livro de comédia que ela escreveu sobre situações da vida dela. É muito engraçado, recomendo a todos. Ele é como uma graphic novel, em formato de quadrinhos, misturado com texto. E a partir daí ela vai descrevendo várias situações engraçadas da vida dela e é impossível não rir. Meu livro é Garota Exemplar, que é um dos meus favoritos. Eu acho a narrativa dela muito, muito, muito boa. Sempre tô indicando pra todos. A segunda palavra é prevenção, um livro que você previne as pessoas a não ler. Essa palavra é um pouquinho polêmica, né? Porque já pensou a pessoa indicar um livro pra pessoa não ler. Mas um livro que eu indico pras pessoas não lerem... Não que não lerem. Não que elas não devam ler. Mas que eu não gostei muito é Os Três, de Sarah Lottes, apesar de eu estar indicando pras pessoas não lerem. Eu gostei muito desse livro, até um pouco antes do final. Porque ele vai criando muita expectativa e o final não corresponde em nada com o que eu esperava, pelo menos. Então eu não gostei nada desse livro. Realmente não gosto de não indicar também. Mas um livro que eu não gostei muito foi o Doutor de Memórias. Acredito que porque eu vi o filme antes e achei o filme muito melhor. Eu achei uma leitura muito rasa e eu não consegui me conectar com os personagens. Então não gostei do estudo da narrativa. Mas assim, podem ler e cada um quer gosto, é um negócio, né? Cada um vai dizer aí. Fora essa capa, né? Que é pior capa. Pior capa. A terceira palavra é Câncer de Mamba. Um personagem que devemos ter cuidado. A personagem que eu recomendo a todos que tenham muito cuidado é a Shai, de Perfeitos e Feios. Ela vai... Ela não vai confiar, viu? A minha personagem é Alaska, de quem é o Lucian Alaska. Porque eu acho que ela ludibria bastante as pessoas. Eu não consegui achar um vilão e eu também fiquei com medo de dar algum spoiler, mas eu acho que ela é uma pessoa meio perigosa. A quarta pergunta é Dia Mundial. Um livro que todo mundo ama. Um livro que todo mundo ama, que eu escolhi, é Pequena Abelha, de Chris Cleave. Se você não ama, é porque você não leu. E se você não leu, eu recomendo que leia. Nunca vi ninguém falar mal desse livro. Então é um livro que eu acho que todo mundo ama. O meu foi... Extraordinário. Inderda também tem uma indicação, porque todo mundo precisa ler esse livro. E é muito bom. Todo mundo ama, porque a mensagem ainda é muito, muito legal e todo mundo deveria ler. A quinta pergunta é Rosa. Um livro com a capa rosa. Eu não tenho nenhum livro rosa na minha estante, ia roubar um no Carol. Mas procurando mais, achei um que tem alguns detalhes. E é Naomi e Elite, David Levitan. O meu livro com a capa rosa é Fica Com Seu Número, de Sofia Kinsella. É tipo, um dos meus queridinhos da vida. Porque, sério, além de ter capa rosa, é muito engraçado. Engraçado e recomendo também. Me dê esse presente. Ok. Próxima pergunta, autoexame. Um livro que você descobriu sozinho. O livro que eu descobri sozinho foi O Sentido de Um Fim, de Julian Barnes. Eu estava procurando autos, roubos e quedas livres, só que na livraria não tinha. E nenhuma livraria tinha, na verdade. Então eu acabei pegando esse do mesmo autor. E foi um dos melhores livros que eu já li. Recomendo muito. O meu foi O Poder dos Quietos. Eu comprei em algum aeroporto aí da vida. Eu li por cima do que se tratava o livro. Achei a premissa legal e acabei comprando. E é muito boa a leitura dele. Recomendo também. A próxima pergunta é Médico. Um livro que todo mundo deveria ler. O meu livro que todo mundo deveria ler é A Menina Que Roubava Livros. Foi um dos primeiros livros que eu li completos. Eu li quando eu era muito pequeno e esse livro me emocionou bastante. Eu gosto muito. É o meu livro preferido. Eu vou dar uma leve roubada aqui. Um desenho que é extraordinário. Porque eu realmente acho que todo mundo deveria ler e ter contato com a mensagem que ele passa. A próxima pergunta é Luta. Um livro difícil de terminar. Polêmicas. Um livro difícil de terminar da minha estante. É Vingança em Paris de Steve Barry. Eu passei mais ou menos um ano e meio pra terminar esse livro. Não conseguia passar da mesma página. Foi um livro muito difícil de ler. Até o momento que eu descobri que faltavam cinco páginas pra terminar. E eu acabei de ler. Mas ainda assim é o livro mais difícil. Aqui eu vou polemizar um pouco. Pra mim foi A Menina Que Roubava Livros. Calma. Não tem explicação. Não tem explicação. Porque eu comecei a ler esse livro em 2009. Uma amiga minha, minha pessoa, Lila. Eu não estava na vibe dele. Não estava. Não estava. E aí eu encostei. Passaram-se quatro anos. Três anos, mais ou menos. E aí, um belo dia, eu decidi que eu precisava devolver o livro pra ela, né? E aí eu fiz, não, eu vou ler. Dessa vez, foi fácil. Mas, entendeu? Foram muitos anos. Mas, recomendo também. Muito boa leitura. E é isso aí. A próxima pergunta é Peito. Um livro que tem um lugar especial no seu coração? Um livro que tem um lugar especial no meu coração. É, eu sou o mensageiro de Marcos Zuzek, o mesmo autor de A Menina Que Roubava Livros. O meu livro é O Caçador de Pipas. Foi uma das minhas primeiras leituras e me marcou muito. E é um livro... Amorzinho. A última pergunta é Risco. Um livro que você tem medo de ler. E o livro que eu tenho medo de ler é A Última Contra que a gente fez. It, A Coisa, de Stephen King. Primeiro, eu tenho medo porque ele é muito grande. Segundo, eu tenho medo porque ele tem um palhaço tenebroso na capa. E é isso aí. O meu livro eu não tenho. Eu tenho medo de comprá-lo e de lê-lo. Porque eu tenho medo de me decepcionar. Mas é Sem Esperança, de Colin Hoover. Porque eu gostei muito de Um Caso Secreto. E eu ainda estou meio com medo de me decepcionar com a continuação. Por último, a gente gostaria de indicar seis canais para fazerem também essa tag e divulgar ainda mais a campanha. O primeiro que eu quero indicar é a Kabuki. Também quero indicar a Livraria em Casa, que também está sempre interagindo com a gente. E o pronome interrogativo. Eu vou indicar Vitor Martins, do canal Vitor Martins. Bruna Camargo. E Mari Iguz, do Admirável Leitor. Então é isso aí, galera. Se gostaram, deixem um comentário aqui embaixo. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no nosso canal. Além de seguir a gente nas redes sociais. E se concordam e se discordam, também comentem para a gente saber aqui. Todo mundo conversar e é isso aí.